Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades que bombaram na internet pra você. O negócio é o seguinte, pega a pipoca porque tem treta pra caramba e o vídeo tá babado. Clique em gostei porque é super importante e eu te espero também lá no meu Instagram, arroba Juliana Nogueira Oficial. Por lá eu mostro um pouco mais da minha vida, meus cachorros, minha filha, meu dia a dia. Me segue lá que vai ser legal, me ajuda a chegar nos 40 mil seguidores. Vamos lá? O link tá aqui na descrição, tá bom? Ah, aproveita e compartilha esse vídeo que daí se você quiser que seus amigos fiquem sabendo dessas tretas todas, vocês vão ter mais assunto pra conversar, né? Então compartilha aí que todo mundo fica por dentro dos babados da internet. Agora chega de bobagem e vamos pras notícias porque tem coisa pra falar. E o Felipe Castanhari apareceu bem chateado nos stories. O motivo foi que o YouTube retirou a monetização de vários vídeos dele porque continham direitos autorais. Segundo o próprio Castanhari, nem todos esses vídeos continham direitos porque alguns deles eram 100% autorais. Ele diz que iria recorrer de alguns vídeos e de alguns ele conseguiu, de outros não. E apareceu bravo nos stories de novo. Olha só. Ah, quantos e-mails tem aqui? Desde o dia 22. São muitos, né? E não para de chegar. Não para de chegar! Todo dia, dia 4. Sabe, dia 1. Tá chegando, é isso aí. Vamos lá. Eu expliquei ali na descrição do post, né? O que tá acontecendo, que inclusive eu já falei com o YouTube e eles falaram é o robôzinho novo agora, um robôzinho que pega direitos autorais, ele foi aprimorado, melhorado. E esse é o cenário agora. Eles falaram que é bem provável que eu consiga recuperar a monetização dos vídeos que são 100% autorais. Mas quantos vídeos meus são 100% autorais? Né? Pelo menos o quê? Seis de 300? Seis? Né? 100% autoral é 100% autoral, galera. É vídeo, é áudio, é tudo. Tudo autoral. Não são todos os vídeos meus que são 100% autorais. Alguns são 99, alguns são 90, alguns são 95, alguns são 85. Como o vídeo lá do, por exemplo, 90, o vídeo do Egito, né? Ele foi um exemplo que eu usei naquele vídeo que eu falei sobre isso. É, eu não sei o que fazer, gente. Eu não sei o que fazer. Enfim, amanhã eu vou fazer um vídeo aí explicando a situação e tentando achar uma solução pra que eu não tenha que parar de fazer os vídeos que eu sei que vocês não querem, ninguém quer, eu também não quero. Mas é isso. Uma atualização bem triste aqui. A gente já tentou reivindicar aqui o vídeo da retrospectiva de 2017, né? Foi uma das retrospectivas que caiu aí. E a Warner não deixou. A Warner falou, não, isso é meu. Isso é meu porque é uma paródia de Shape of You. Então é meu. Não importa que a gente recriou essa base instrumental da música. A gente não pegou base instrumental da internet, tá? A gente recriou a base em estúdio, com instrumentos, melodias diferentes. Mas, né, pelo que eu tô vendo aqui, eu sou um idiota, né, gente? Eu sou muito trouxa. Eu gasto dinheiro pra fazer isso, sendo que era só eu pegar uma base pronta, né, da internet, que o resultado ia ser o mesmo. Eu ia perder a monetização de qualquer jeito. Ou seja, eu sou muito idiota. Eu sou muito trouxa. Obrigado aí, Warner e YouTube, por confirmar que eu sou um babaca mesmo. Eu sou bem trouxão mesmo. Eu hoje sou trouxa. Depois, no feed do Instagram, ele também fez um textão falando sobre o assunto. Não é de hoje que o Castanhari manifesta sua insatisfação com a plataforma nas suas redes sociais. Por lá, ele disse o seguinte. Acabo de perceber que o canal Nostalgia perdeu pelo menos 60% de toda a sua monetização. Lembra do artigo 13? Eu achei que demoraria um pouco mais pra ele me assombrar. Ler o engano. Parece que agora nos ferramos de vez. E o YouTube? O que ele pode fazer? Bem, eu já entrei em contato com eles e fui informado de que o robô que procura por direitos autorais nos vídeos foi melhorado. E que tenho que me acostumar. Eles também falaram que é bem provável que eu recupere a monetização dos vídeos 100% autorais, como a retrospectiva. Porém, já tentamos recuperar a monetização do vídeo retrospectiva 2017. E não adiantou. Eles recusaram. E eu não vou ganhar mais pelas propagandas de algo 100% original que eu produzi. Então, imaginem só o que vai acontecer com o resto dos meus vídeos? É isso mesmo. Vou ter que trabalhar de graça. Engraçado pensar que o YouTube já foi uma plataforma dos criadores. Bons tempos, né? É claro que nos comentários o Castanhara recebeu uma enxurrada de comentários aí dando apoio por esse momento complicado. E rogou a festa de 18 anos de Larissa Manoela movimentou a internet. E claro que Diva Depressão fez um vídeo falando sobre o assunto. Mas não foi só isso não. Larissa Manoela fez alguns stories falando especificamente sobre o Diva Depressão e que pensou na festa aí já se preparando para o vídeo do canal. Super legal, né? Olha aí. Gente, eu que já estava aqui preparadíssima para dormir. Fui entrar no Instagram e fiquei sabendo que saiu um vídeo sobre o 18LM Freedom no Diva Depressão. Eu vou conversar para vocês que eu mesma estava esperando por esse vídeo. Inclusive, quando eu fui fazer a festa, eu pensei Será que eles vão comentar no Diva Depressão? Olha como eu estava. Quero dizer que vocês estão com muita moral, hein? Inclusive, eu amei, amei, amei demais o vídeo. Inclusive, esses 40 minutos que eu estava aqui meio sumida é porque eu estava assistindo o vídeo, gente. Sério, eu amei. Eu só conseguia rir. Meninas, vocês estão de parabéns. Eu quero muito conhecer vocês, inclusive. Já fica a dica. Depois, os meninos também falaram nos stories que ficaram super felizes com essa menção da Larissa Manoela e mais do que isso, por ela ter marcado eles nos stories. Demais! Quem passou por uma situação complicada essa semana foi Luísa Acorsi. Ela desmaiou porque tem pressão baixa e acabou quebrando a clavícula. Passou por uma cirurgia, mas já passa bem. Nas redes sociais, ela contou um pouquinho sobre isso, mostrou que fez a cirurgia, que foi um sucesso e agora ela está em recuperação. Melhoras, Luísa! E quem aqui conhece a Uda Beauty? Ela é guru de maquiagem, tem uma linha de produtos super famosa entre as blogueiras que sempre usam aí nos seus tutoriais. Foi a Uda que levou a Mari Maria para Dubai. Eu até noticiei aqui no canal. Pois é, o perfil dela no Insta tem mais de 30 milhões de seguidores. E lá ela faz tutoriais de maquiagem com seus produtos e tals. Até aí tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ela postou um tutorial essa semana com uma maquiagem verde e tal, super bonita, mas deu o que falar. Sabe por quê? Porque a Uda escolheu como trilha sonora do seu tutorial uma música de MC Mirella que diz que o seu amigo é melhor que você. Complicado, né? Pois é. O pessoal aí falou que a música que ela escolheu não era tão apropriada para um tutorial de maquiagem, que era para ela pagar a publicação, mas parece que não adiantou. Porque a publicação continua lá e com 5 milhões de visualizações. Várias pessoas conhecidas na internet foram lá avisar a Uda, mas parece que não adiantou. A Nina Secrets, inclusive, comentou por lá dizendo para ela apagar. Mas, como eu disse, não funcionou. A publicação está lá ainda. Para você conferir, o link está aqui na descrição. O Internson Nunes e Felipe Neto estão na corrida pela placa de rubi dos 50 milhões de inscritos no YouTube. O Felipe fez uma campanha que a cada inscrito convertido, ele vai doar para instituições de caridade. A previsão é que ele doe 130 mil reais. Legal, né? O Internson Nunes também está aí super empenhado na sua campanha e contou lá no Twitter que o vídeo que ele está divulgando algumas semanas nas suas redes sociais custou nada mais, nada menos do que 200 mil reais. É uma produção ali que ele fez, que parece que ele vai lutar, tem a ver com a placa de rubi. Tem toda aí uma história por trás, todo um significado. E ele revelou lá no Twitter que custou 200 mil. Ainda falando sobre o Felipe Neto, ele revelou lá no Twitter que passou por alguns dias complicados. Na rede social ele desabafou e disse o seguinte. Nem eu sei de onde tirei força para gravar hoje, mas consegui. Meu canal é meu refúgio de alegria e é usado em muitos tratamentos de depressão, ansiedade e autismo. Não gravar hoje deixaria essas pessoas na mão. E sei que a Sabrina não iria querer que meu canal fosse atingido por tristeza. Felipe Neto estava falando de Sabrina Bittencourt. Toda vez que estou indisposto ou sem vontade de gravar, lembro de cada pai que me contou que o filho autista só consegue comer ou fazer uma atividade se estiver meu vídeo passando. E eu tiro força de onde não existe quando lembro disso. Amanhã é um novo dia, chega de tristeza, não é o que ela queria. No outro dia, o Felipe Neto disse o seguinte. Calma, tá tudo bem agora. Eu nem preciso falar que nos comentários dessas publicações os seus fãs desejavam melhoras e boas vibrações para o Felipe. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já sabe, clique em gostei. Isso é super importante. Faz toda a diferença para o canal. Te vejo no Instagram, compartilha. Faz tudo o que tem que fazer aí, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.